A nossa vida é muito importante um avanço para o Brasil, permitir que agências internacionais qualificadas que já tenham liberado determinados medicamentos possam servir de parâmetro para o Brasil e assim nós possamos importar esses medicamentos para o nosso país. Isso é algo que vai durar apenas durante o período da pandemia, mas nós esperamos que essa proposta assinada pelo doutor Luizinho e que tem apoio de tantos outros, inclusive alguns deputados que já propuseram projetos de lei aqui na Câmara nesse sentido, cito de memória o deputado Irã, cito o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que essa prática possa se manter depois da pandemia também, seu presidente, porque há muitas agências internacionais muito qualificadas que dão o seu selo de qualidade a determinados medicamentos que fazem falta para muitos brasileiros que não têm acesso a esses medicamentos produzidos no Brasil por conta de a Anvisa, infelizmente levar muitas vezes muito tempo para dar essa aprovação. Portanto, o Novo orienta favoravelmente agora durante esse período de pandemia e espera que essa prática possa ser posteriormente mantida no Brasil, tanto para importação como inclusive para a produção de medicamentos já aprovados em agências reguladoras de países que tenham agências que realmente façam todo o processo de certificação da forma correta como deve ser. Muito obrigado, seu presidente. Novo orienta sim. Novo orienta sim. Novo orienta sim. Obrigado.